É o ratão, é o bola bola Então toma, toma, toma a sua gostosa Joga a bonequinha, a tropa do bola Tu viu, veio porque quis, nem tenta voltar atrás Tu tá na treta de abate, da tropa do Thay Chá na treta de abate, da tropa do Thay Chá na treta de abate, da tropa do Thay Chá na treta de abate, da tropa do Thay Tu tá por aí pegando todas as novinhas A tropa aqui do Thay Tá que tá tacando nas patricinhas É o ratão A tropa aqui do Thay Tá que tá tacando nas patricinhas É o ratão É o ratão, é o bola bola Então toma, toma, toma a sua gostosa Joga a bonequinha, a tropa do bola Toma, 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 toma a sua gostosa Joga a bonequinha, a tropa do bola Tu viu, veio porque quis, nem tenta voltar atrás Tu tá na treta de abate, da tropa do Thay Lógio tá por aí pegando todas as novinhas A tropa aqui do Thay Tá que tá tacando nas patricinhas É o ratão A tropa aqui do Thay Tá que tá tacando nas patricinhas A tropa aqui do rasta que tá atacando nas patricinhas É o Bola a Bola É o Ratão É o Bola a Bola É o Ratão É o Bola a Bola